Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu aqui, Guilherme Castro, em mais um vídeo pra você, dessa vez Oxygen Not Included no canal. E vamos lá pra mais um episódio. Espero que vocês estejam gostando e, como sempre, se estiverem gostando, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha aí com seus amigos pra você ajudar o canal também. Certo? Vamos lá pro nosso episódio. Se você não acompanhou o último episódio, dá uma olhada. Nós fizemos este trambolhão aqui, mas eu dei uma modificada, fiz uma coisinha um pouquinho diferente. Vamos ver se eu consigo explicar pra vocês, que é o seguinte. A nossa ideia aqui é o quê? É produzir oxigênio e a gente vai produzir oxigênio utilizando a célula eletrolítica, tá? Essa célula eletrolítica, o que ela faz? Ela pega a água e transforma... Ó, a água vem por aqui, ó. Passa na célula eletrolítica, ela transforma a água em oxigênio e hidrogênio. Então a gente tem dois gases aqui. O hidrogênio é sempre mais leve, então a tendência dele é subir e o oxigênio é sempre descer. Certo? Então o que vai acontecer? Essa bomba de gás vai bombear o gás para os nossos reservatórios e aqui vai ter um filtro pra liberar justamente o meu hidrogênio para passar pro próximo passo, né? Que é justamente o passo do hidrogênio pra cá, pros geradores e tudo mais. O outro passo, ele libera o oxigênio pra cá, que é o que eu não quero. E o que vai acontecer? O oxigênio vai descer e aí vai ser bombeado por essa bomba aqui embaixo. Ok. Dito isso, já estamos produzindo oxigênio e levando oxigênio pra nossa base. O problema de utilizar a célula eletrolítica é o seguinte. Ela produz calor, tá? Ela produz bastante calor. Então com consequência aqui a gente vai produzindo mais 1.25 unidades de temperatura, dessa de calor aqui. E o que vai acontecendo? Vai esquentando o nosso oxigênio e pra isso eu vou ter que resfriar. O que eu fiz? Eu fiz uma espécie de uma geladeira, né? Fiz um local pra gente resfriar isso aí. Como o oxigênio vai tender a descer, ele vai passar por aqui e esses tubos de gás radiador são tubos que trocam temperatura muito fácil. Então se ele estiver muito frio, ele vai esquentar muito fácil se ele estiver num bioma quente. Se ele estiver muito quente e estiver num bioma muito frio, ele vai esfriar muito rápido. Então é mais ou menos esse conceito que a gente vai fazer aqui, né? O que a gente fez com o termorregulador. E aí ele passa por aqui. Eu deixei ele todo completo, né? Pro ciclo ficar 100%. Pra eu poder utilizar aqui um sensor térmico também. Pra eu controlar a temperatura, né? Porque eu não quero que isso aqui fique tipo menos 10, porque senão o oxigênio vai ficar frio. E aqui ó, o oxigênio ele tá bom. Ele tá numa temperatura de 22 graus. O que tá chegando aqui. Acho que tá numa temperatura razoável. E ele sai daqui ó, a 53 graus. Então nesse caminho aqui até ele chegar na bomba de baixo, ele esfria muito bem. Então é mais ou menos esse conceito. Se você quiser copia aí, a gente utiliza aqui os nossos termorreguladores. Eu coloco um pouquinho de água aqui justamente pra evitar superaquecer. Então você pode ver que o termorregulador, ó. Ele tá ficando em 38, 39 graus. Não passa disso porque a água meio que rouba calor dele aí, ó. Se você ver aqui, a água tá... Eu consigo ver a temperatura? 29 graus. Daqui a pouco ela vai subindo. E aí a gente vai ter que lidar com essa água também. Aí é outro problema. Mas por enquanto tá funcionando. Eu só coloquei o sensor térmico mesmo pra interromper... Vamos ver a parte de automação, ó. Então o sensor térmico vai interromper a energia que consequentemente vai parar os reguladores aqui. Os termorreguladores. Por quê? Porque eu quero que ele pare de funcionar se a temperatura ficar acima de... Abaixo de 15 graus, ó. Então se ficar abaixo de 15 graus, ele para de funcionar. Porque eu não quero mais do que isso. Porque se a temperatura ficar muito baixa, o oxigênio também vai ficar muito baixo. E eu não quero. Ele já tá esfriando bem aqui. Certo? Então vamos lá. Dito isso, espero que não tenha sido muita informação. Mas é importante pra você conseguir resfriar a sua base. Certo? Eu não vou precisar mais de difusores de oxigênio. Então algas até o momento a gente não vai utilizar. Só em extremo caso. Vamos dar uma olhada quanto que a gente tem aqui de algas. Inclusive eu tenho 6 toneladas fora o que tem no mapa, que é muito, tá? A gente tá no ciclo 100. E o problema que continua é justamente o da comida. E é o que eu vou tentar resolver, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um layout diferente para as flores de seda. Teria que ser, deixa eu ver, assim. Tá, a gente vai ter que destruir essas plantas aqui. É, eu posso deixar elas aqui, né? Não tem problema. Eu poderia deixar elas, vai. Vamos ver qual que é a diferença se a gente fosse colocar. Lâmpada de teto, ela gasta 10 watts. Isso aqui gasta 8. A luminária gasta menos ainda. É, teria que ficar muito alto, né? Hum, isso aqui. E outra aqui. Tá, vamos deixar o layout aí. Não tem problema gastar esses 40 watts a mais de energia, né? Peraí, fiz errado. É aqui. Beleza. E a gente vai destruir os nossos blocos de horta. Até porque eu não tenho bloco de horta ainda. Não tenho semente de flor de seda suficiente. Aqui. Beleza, assim tá tranquilo. E aí a gente vai distribuir a água pra cá também. Então vamos lá. Em questão de oxigênio, estamos bem. É só a comida mesmo que é um problema sério até o momento. Né, a gente não tem estoques bons. Se a gente tiver um estoque interessante de comida, que eu acho que o que eu poderia fazer era com arrancar árvore, a gente pode começar a pegar mais duplicantes. Enquanto isso, eu tô pegando esses outros bichinhos aqui. Eu acho que pegar mais um duplicante não seria uma ideia. A gente tem oxigênio suficiente pra isso. Então vamos lá. Aspirador de ar, braços de lime e caipira. Caipira não é problema. Ele vai operar. Beleza. Vamos pegar esse cara? Deixa eu olhar o nome. Muito bem. Já olhei o nome aqui. Vamos colocar o nome dele de... Joffrey. Foi o Ciência Pura que indicou o nome. E é lógico que teve mais like. Seja bem-vindo à nossa base. Isso aí, Joffrey. Está aqui. Ele já chegou estressado? Já chegou estressado. Puxa vida, hein? Tem uma cama te esperando lá. Vamos colocar algumas habilidades neles. Nossa, cara. Eles estão com muita habilidade disponível. A gente vai ter que melhorar essa moral. Tá chegando a um ponto que... A moral tá sendo complicada, cara. Vamos ver o Joffrey. Cara, mais seis? Ah, não. Tem seis pessoas por conta de carregamento melhorado. É o que ele quer, né? Manuseio. Vamos carregamento, vai. Nelson Mendes. Treinamento de exotrages. Ele vai ter que vestir. Todo mundo vai ter que vestir exotrages aqui. Vamos lá. Doze. Jeremy. Construção melhorada. Farelo. Suprimento aqui. Quinze de doze. Esse aqui eu não vou nem pegar, velho. O som longe não vai rolar. O Science 14 de 10. 14 de 13. Eu não tenho nem como pegar mais habilidades. E... É. Vamos ter que deixar assim por enquanto, cara. Vamos ter que deixar assim. Deixa com o chapéu... O chapéuzinho aí do jeito dele. Outra coisa que eu fiz aqui e que tava tentando mexer é a questão do nosso dióxido de carbono. A gente tá produzindo muito. O ideal era que eu tivesse dióxido de carbono um nível abaixo. Esse nível aqui não tá sendo suficiente, ó. O dióxido de carbono não tá vindo pra cá direito. Então o ideal era eu fazer ele por aqui ou aqui embaixo. E parece que vai ter que ser aqui. Será que a gente tem germes aqui? Tem um pouquinho. Mas eu acho que a ideia... Melhor é a gente puxar o nosso... O nosso esqueminha de... Removedor de carbono pra cá. Certo? Então vamos fazer isso. Eu sei que tá um pouco longe. A gente vai ter que começar a automatizar essas coisas. Vamos lá. Vamos colocar... Um filtro aqui. E o removedor de carbono também. Aqui. Dois eu não vou colocar. Acho que não tem necessidade. E aí a gente faz o nosso ciclo aqui, né? A saída vem pra cá. Ok. Poderia fazer por cima também. Pronto. Ficou mais simples assim. A gente pode construir isso aqui. Escassez de comida. Que legal. Vamos puxar a energia. Deixa eu ver. Um local que a gente possa puxar a energia aqui. Esse tá com... 780. Beleza. Esse aqui ficou muito legal, né? Essa parte de... De transformadores. A gente tem três transformadores muito bem feitos aqui. Então... Acaba funcionando certinho. Inclusive, deixa eu destruir esses pontos. Porque a gente não vai precisar disso. Vai, eu não vou querer isso aqui. Tá mais é atrapalhando, né? A gente vai ter um pouco de água poluída ali, mas... Não vai ter problema. Vamos acelerar um pouquinho e... Comida, cara. Vamos barra de lama, né? Lama frita. Vocês não estão fazendo. Fruto de seda tá faltando. Ordem atual. Isso aí. Fazer isso aqui, cara. Vou ter que fazer isso aqui. E deixa eu aproveitar e já acabar essa área. Ok. Cara, que loucura. Vocês viram? Estava com uma cor aqui diferente. Vamos aumentar um pouco a velocidade. E dar uma prioridade maior. Pelo menos para a produção de comida, né? Prioridade 9 aqui. E... Vamos lá. Muito bem, curiosos. Agora, já montei aqui o que vai ser a nossa... O que será aí a nossa... Área de descontaminação de água, tá? A gente tá produzindo bastante água poluída, né? Com germes. E a gente vai ter que tratar isso. E a melhor maneira para tratá-los... É... Com o cloro. E aí, para tratar, não é tão simples, né? Não é de imediato. Você tem que esperar um pouquinho. E aí, entra a questão da automação. Eu montei isso aqui. Que é mais ou menos o seguinte. Vamos tentar explicar nas questões de automação. Eu tenho um temporizador. Ou seja, ele vai enviar sinais de acordo com o tempo. Então, um sinal de positivo ou negativo de acordo com o ciclo do dia, né? Eu vou determinar o tempo que ele vai ficar ativo e a duração que ele vai ficar. Então, eu vou definir aqui, por exemplo, uma duração que ele vai ficar ativo. E aí, eu vou definir em qual posição do dia que eu quero que ele fique ativo, tá? Isso aqui é independente. Não é a questão. Talvez assim, ó. 95% Ou seja, 95% do tempo ele vai enviar sinal verde. E o 97, né? E os outros 3% ele vai enviar sinal vermelho. Para quê? O que eu fiz aqui? É... Vamos olhar primeiro para a questão das válvulas, né? Aqui a gente tem entorpedores de líquidos. Ou seja, vai sempre parar a passagem de líquido de acordo com o sinal. Eu coloquei 3 reservatórios. Então, o que vai acontecer? A gente vai enviar um sinal, né? Então, vamos enviar o sinal para abrir a válvula. Vamos chamar ela de válvula. E aí, ela vai cair no reservatório. E essa aqui vai fechar. E essa aqui vai abrir. Ou seja, sempre duas estarão abertas e uma fechada. Aí, no caso, pá! Aqui fica aberta e essas duas fechadas. Por quê? Porque eu quero manter a água poluída aqui com germes durante um tempo. Então, a gente vai meio que guardar ela aqui. Se ela tiver germes e for para o outro, ela ainda vai esperar mais um tempo. E daqui, ela vai embora para o reservatório que a gente quer jogar água, né? Seja aqui ou ali, qualquer lugar. A gente quer armazenar essa água. Então, a ideia é a gente encontrar qual que é o tempo perfeito para isso. Certo? E para montar a lógica é o seguinte. O temporizador vai mandar um sinal. O sinal vai caminhar para cá. E aí, a questão é... Eu posso fazer de duas formas. Eu coloco dois... Tem até um método mais simples, né? Que eu posso fazer assim, ó. Vamos fazer ele que eu acho que vai ser mais intuitivo. A gente vai buscar o sinal e colocar uma porta notch. Então, aqui. E uma porta notch aqui. Pronto. Vamos colocar uma prioridade para eles resolverem isso aqui. Então, ou seja, como eu disse. Uma porta vai ficar aberta, a outra fechada. E assim por diante. O mais ideal ainda era que eu fizesse... Enquanto uma está aberta, a outra está fechada. Sempre nesse ciclo, ó. Se essa aqui ficar aberta... Para a gente ter mais segurança, né? Se essa aqui ficar aberta, essa fica fechada. Se essa aqui ficar aberta, essa aqui fica fechada. Para a gente ter uma pausa na passagem da água. Certo? Eu acho que deu para entender. O layout é mais ou menos esse. Então... A gente tem aqui os nossos reservatórios de líquidos. Beleza. Passou o cano. Sempre com o interrompedor. E a questão do temporizador. Que a gente vai achar quanto tempo é o ideal para os germes ficarem aqui. Certo? Então, o sinal está verde. Isso quer dizer o quê? Que... Deixa eu ver. Assim está certo. O sinal está verde. Isso aqui fica aberto. E aqui fica fechado. Certo? E aí, quando ficar nesse período aqui em rosa, esse aqui vai fechar. Esse aqui vai encher. E esse aqui vai fechar. Aí a gente espera um pouquinho até os germes ficarem aqui. Será que vai dar... Ok. Acho que pode ser assim. E aí a gente deixaria... Não. Vamos testar assim. Acho que não vamos ter problema, não. Isso aqui ficou sem construir, né? Beleza. Eu acho que não vai dar problema. Escaldando. Caramba, tinha alguém escaldando. Aonde que está quente assim? Tem alguns locais que estão bem quentes, ó. A gente vai ter que resolver isso aqui com bloco adiabático. Caramba, o negócio aqui está feio. A gente vai precisar da roupa. 80 graus está complicado, né? Isso aqui está complicadinho. Tá, a gente vai precisar da roupa refrescante. Tá, precisaríamos fazer essas roupas para o pessoal. Eu ainda nem pensei nisso, né? Então vamos cancelar essa tarefa que eu estava fazendo aqui. Que era em questão da temperatura. Eu acho que eu vou fazer isso depois. Até porque... Isso aqui vai começar a esquentar, né? Então vamos colocar uma prioridade maior nessa tarefa aqui também. Então a gente vai ter problema. 65 graus. Aí. Pelo menos para a gente não ter contato com esse pedaço, né? Isso aqui vai ser um problemão futuramente no jogo. Ó, tem alguns suplicantes que estão machucados. Isso porque eu mandei eles atacarem aqui algumas mucuras. Para tirar o excesso. Você pode ver que a gente só tem as mucuras anciãs. Está apertado, né? Tá, vamos tirar algumas daqui. Acho que são os ovos. E aí a gente tira algumas daqui. Vira carne. Eu consegui recuperar um pouco das calorias. Estamos com bastante barra de lango. Algumas lamas fritas que não são prioridades. E rango fruto também. Acho que agora conseguimos... Adequar a essa situação aí. Falta só construir esse cabo. Prioridade ali está 9. Beleza. E aí a gente vai jogar essa água. O que seria o certo era eu puxar direto do filtro aqui, ó. Então se eu puxasse direto do filtro a água potável, né? Sem ser com germes. A gente puxaria ela já direto para o reservatório. Então ela ficaria, digamos que limpa, mas com germes, né? Mais ou menos essa questão aí. Mas a gente vai colocar um filtro agora. Não tem problema. Vamos colocar o filtro aqui. Combate. Beleza. Eu tenho que achar qual que é a pílula. Deixa aí nos comentários qual que é a pílula que recupera, cara. Eu achei que fosse essas cápsulas curativas aqui. Só que ela fala aqui cura doenças causadas por germes. Talvez seja o pacote médico. Uma cura administrada por médico para doenças moderadas. Pacotes médicos são muito efetivos no contra pulmão de limbo. Tá, eu queria recuperar eles. Será que aqui é no hospital, né? Ah... Tá, eu tenho que atribuir... Tem que atribuir um médico aqui, né? Por isso que a gente não tá... Saquei. É, eu tô viajando aqui. Tô viajando. Temos que atribuir alguém para... Prepara o médico, talvez. Vamos colocar você, então. Prepara o médico. E... Isso. Vamos ver se você consegue cuidar de alguém. Quem que tá machucado aqui? Ah... Não tô conseguindo achar. Vitais. Moral, satisfação, saúde. Ó, vamos ver o rebelo. Rebelo a gente tem que mandar ele lá. Rebelo. Vem pra cá. Ah, tinha que designar ele. Então, os que estão... Designados é que eles estão machucados. Eles têm que vir aqui recuperar, ó. Beleza. Eles vão ficar... Ha, ha, ha. Ai, ai. Agora sim. Vai dar certo, ó. Vai lá. Todo mundo vem descansar. Põe os curativos, né? Ha, ha, ha. Ai, ai. Que legal. Ó, então aqui já tá funcionando. A gente só tem que puxar... A água. Então, vamos lá. Vamos puxar ela de algum local aqui. Ah, eu não queria puxar desse pedaço ainda. Vamos puxar daqui. Até que pode ser aqui, sim. Só não vai ver retirando os germes. Olha lá. Eu nem construí. Às vezes o jogo dá esse bug, cara. Eu nem construí e ele ficou... Já foi, né? Meio que automático. Como se eu estivesse usando o mod... Deus. Mas eu não sei. Às vezes eu acho que é bug do jogo. Então, aqui... Ai, ó. Aqui não foi. Então, entrada. Tá certo. E saída. Então, vamos lá. Vem pra cá. Entrada. E aqui a gente vai fazer a saída. Então, eu já posso colocar a saída até mesmo neste ponto aqui, ó. Que já cai no local que eu quero. Que a gente já tinha construído, né? A energia. Vamos superaquecer esses fios aqui. Tá passando 1.400 de... De... Potência. Nossa, veio todo mundo pra cá, cara. Que é isso? Beleza. Então, aqui, ó. A gente já tá enchendo isso aqui. No caso, tem alguns germes. Eles estão morrendo. Não tem problema. Nem sei de onde que eles estão vindo. Mas vamos aproveitar e tirar essa água aqui. Que eu acho que ela influencia na desinfecção. Válvula. Vamos colocar isso aqui em 100 gramas por segundo. Aqui tá funcionando? O cano tá bloqueado por algum motivo. Achamos um motivo aqui. Beleza. É só construir isso. Prioridade 9 agora, né? Beleza. Inclusive, eu acho que eu vou tirar esse dreco daqui. Pra cá, ó. Aqui já tá funcionando. Os drequinhos estão produzindo pra gente... Caniços. Só que eu queria muito que eles virassem de plástico, né? O de plástico vai demorar bastante. Eles têm que comer ranga árvore. Ok. Depois eu vou mudar isso aqui também. Acho que eu posso até tentar fazer isso agora. Vou colocar esses blocos de horta aqui em cima. Que aí fica legal. A temperatura aqui em cima parece que tá controlada. E aqui embaixo não tá melhorando tanto assim. Beleza. Vamos ver. O Nails... Opa. O Nailson Mendes também vai precisar vir aqui, né? Ok. Pra ele se curar. Bora, bora. Vamos ver. Aqui ficou pouco tempo aberto, ó. Ah, não. Ele tá enchendo. Aqui não chegou a entrar água poluída. Tá. A gente tá armazenando, então, meio que o reservatório inteiro. E aí, eu vou... Vamos deixar aqui 10% do dia. Certo. Eu acho que eu deveria colocar outra válvula também, né? Que é a válvula pra sair daqui. Eu acho que faltaria mais uma. Então, vamos colocar aqui uma válvula. Interrompedor de líquidos. Aqui. Então, meio que ele viria daqui, né? Isso. Que aí... Ele vai interromper a saída e não a entrada. Esse que tá sendo um problema, ó. Então, vamos lá. Inclusive, já tá saindo água daqui, né? Legal. Só falta a gente filtrar ela. A sorte é que não tem germes. Vamos lá. Prioridade 9 aqui. E aí, a gente pode ligar essa numa porta notch também. Então, uma porta notch aqui. Pronto. Beleza. E aí, a gente vê o cano de líquido. Pra cá. E aí. Certo. E as coisas começam a funcionar da maneira correta. O cano tá bloqueado, mas ele tá enchendo aqui. Legal. Tem um pouquinho de germes. Esse aí é interessante pra gente ver. A gente tá enchendo o tanque aqui também de cloro. Boa. Vamos lá. Eu quero ver o próximo período do dia aqui, né? Do nosso ciclo. Ah, aqui vai precisar de energia. Então, bora lá. Vamos puxar energia aqui. Ele não vai bombear. Ó, muito bem. Acho que agora já vai rolar as nossas trocas de líquido, hein? Vamos ver. Ah, não. Tem germes aqui. Vamos entrar no período. E aí, é bom que a gente vê os sinais, ó. Vermelho. Vai ativar aqui. Vai passar pra cá. Esse vai ficar vermelho. Esse vai ficar verde. E vai liberar o ciclo, ó. Liberou. Deu água pra cá agora. Aqui parou de fechar. A gente tá esvaziando esse aqui. Ah... Vamos colocar um tempinho maior. Isso. Vamos deixar um tempinho maior pra ver o que vai acontecer. Ó, tá esvaziando. Não tem germes, ainda bem. Cloro tá bombeando. Beleza. Aqui bloqueou. Então, a gente tem meio que três reservatórios de segurança pra gente retirar os germes, né? Então, acho que aqui a chance de não ter germes é muito alta em todo o processo. Certo. Certo. Vamos ver aqui. Aqui tá tranquilo também. Por que que não tá bombeando pra cá? Não chegou o momento ainda. Mas acho que já filtrou a água e a gente tá trazendo pra cá, né? Ok. Tá funcionando, então. Próximo processo, a gente tem que esperar a água passar pelo filtro e sair do outro lado, né? A gente tem que ver ainda com os germes. Os germes que eu quero ver. Como que vai ser isso aqui? Até porque a gente tá retirando aqui também, né? Ah, aqui tem um pouco de cloro. Ou a gente tá puxando isso mais à frente? Mais à frente, né? Não, a gente puxou daqui mesmo. Ok, acho que eu fiz uma bagunça aqui, né? Entra aqui, sai aqui e sai aqui. Ok, eu fiz uma bagunça mesmo. Mas tá funcionando. Aqui que é o principal. Aqui que é o principal. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido e aprendido algumas coisinhas. E temos, então, o nosso... Ó. Nossa forma de limpar a água poluída com germes. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Um abraço pra você. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.